E o drible! Felipe Gabriel e Sidófi na marcação, ele passou no meio do João Paulo. Rodolfo, pisa na bola, dribla, João Paulo, a fogo, Júlio César, Léo Moura, Rodolfo, gira, passa bonito, que jogada bonita do Rodolfo. Raphinha! Rodolfo cai de devolução, bola pra ele, falta, chegou a tropa. Rodolfo, João Paulo de novo, a entrada da área abriu mal. Tem toque na direção do Sassá, de costas pra marcação, perde a bola pra Léo Moura. Rodolfo, Rafinha. Parte pra cima, Rodolfo se apresentou pra tabela, o Rafinha tentou passar no meio de dois. Achou o Rodolfo, de calcanhar, Rafinha! Marçalzevedo parou, lá vem o Flamengo, Hernani não chega! Veja mais uma vez, o Rodolfo tocou de calcanhar, o Marçalzevedo, largou o Rafinha, largou e o... Rafinha. O Antônio Carlos dava condição, lá vem o Flamengo mais uma vez, Rodolfo no cruzamento, na segunda traga, a escanta... Passa errado, presente pro João Paulo e lá vem o Flamengo de novo. Seguência de dribles, tem habilidade, bonita jogada.